Eu andei a recolher informações sobre o Ambeifica, através da internet, também através dela conheci algumas pessoas ligadas ao clube, decidi enviar sem compromisso alguns jogos, alguns momentos meus, as pessoas gostaram do que viram e convidaram-me para vir cá ao torneio do Ambeifica e eu vim, eles ficaram agradados com as exibições, posteriormente convidaram-me para ingressar no clube e aqui estou eu agora. O primeiro impacto, eu estava há alguns anos no futebol português, é um pouco diferente mas a ideia que se tem em Portugal do futebol no Luxemburgo é totalmente errada, pensa-se que no Luxemburgo não há qualidade e é totalmente diferente, eu já sabia para o que é que sabia que havia jogadores com muita qualidade, claro que o futebol aqui é mais à base do francês, é mais físico e eles fisicamente são muito superiores a nós e pronto, e vou-me pensar que o objetivo pessoal antes de mais é ir ganhando o meu espaço, trabalhar e tentar ser uma opção para a equipa técnica, uma opção regular e poder dar um melhor contributo e um melhor rendimento à equipa. Quando surgiu esta oportunidade, tratei de pesquisar e vi alguns vídeos e vi alguns jogos da equipa no YouTube e pronto, e fui ao site que tem lá o nome dos jogadores e conheci alguns porque depois vi os vídeos dos jogos da equipa. Sim, nunca joguei, nunca joguei, vai ser uma surpresa e vou, é como digo, lá em Portugal, eu sou de Braga, sou do Norte, também faz muito frio e faz muita chuva, é um inverno muito rigoroso também. Na neve nunca joguei, mas também não tenho qualquer tipo de problema. é aí Obrigado.